A seleção brasileira venceu a Coreia do Sul na segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, por 4 a 1, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Por conta da vaga garantida do Brasil na próxima fase, o Flamengo desembolsou cerca de meio milhão de reais da FIFA, visto que os atletas Everton Ribeiro e Pedro permanecerão mais quatro dias no Mundial. A FIFA dá 20 mil dólares, cerca de 50 mil reais na cotação atual, ao Flamengo por dia pela presença de Everton Ribeiro e Pedro no Catar. Desta forma, como os atletas rubro-negros permanecerão, no mínimo, mais quatro dias no Mundial, o mais querido já garantiu aproximadamente 419 mil reais com a classificação da seleção brasileira às quartas de final da competição intercontinental. É importante destacar que caso a seleção brasileira vença a Croácia e se classifique para a semifinal da Copa do Mundo, o Flamengo receberá mais uma quantia da FIFA pela permanência de Everton Ribeiro e Pedro. Os dois atletas rubro-negros, inclusive, vivem expectativa de ganharem oportunidade no duelo da próxima sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, no estádio Cidade da Educação. A partida entre a seleção brasileira e a Croácia será realizada a partir de 12 horas, horário de Brasília, na sexta-feira, 09. O confronto acontecerá no estádio Cidade da Educação, com exibição da Rede Globo na TV aberta e da Casa TV, no streaming. Esse é o seu Tálamo News, a notícia em primeira mão. Inscreva-se em nosso canal Tálamo Podcast e fique por dentro das principais notícias do cenário nacional e internacional. Tálamo News, a notícia em primeiro lugar. 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 Obrigado.